Bom, antes de tudo isso acontecer, toda essa loucura que a gente está vivendo, eu corria para abraçar meu filho. Agora eu tiro os sapatos e vou lentamente para o banheiro, tomo banho, faço toda a higienização, depois eu fico com ele. E aí vou ensinando para ele que as demonstrações de afeto hoje mudaram. E tento ensinar de uma maneira leve, lúdica e divertida, para que não seja pesado para ele. Mas toda a demonstração de amor e afeto mudou. Meu quarto. É o peixe que eu tenho, meu peixe dourado, que é um dos objetos que eu tenho maior mimo. Eu mudo a moda. Acho que a gente está num momento que está na hora de deixar todas as tendências de lado e cada um buscar a sua melhor versão, se transformar na sua melhor versão. Acho que consumir com alegria, com experiência, com vivência, com consciência, é o momento da gente buscar o nosso melhor, o nosso conforto, praticidade, enfim. Coração pulsante. Acho que se a vida não me provoca arrepios, se não transborda amor, não faz nenhum sentido. Um gin. Acho que é um bom sorriso. É, eu acho que todas as sementinhas que a gente planta ao longo da vida é o que a gente colhe de melhor. Eu acho que a gente floresce o que a gente plantou, né? Acho que um exemplo é a cada coleção nova da Maria Filó. Quando eu vejo o resultado, quando eu vejo tudo lindo, quando eu vejo o resultado maravilhoso, acho que me emociona e eu acho que é isso. É plantar etapas lindas num trabalho delicioso. Só pode dar resultado numa coleção linda pra todo mundo. Isso é fácil, né? Chocolate. Acho que eu tô na minha melhor versão atualmente, tô caminhando pros meus 40 anos e com uma percepção da vida já muito mais madura e totalmente diferente do que eu tinha aos 30. E hoje eu escolho as batalhas que eu quero encarar e as que eu não quero, deixo pra lá e vou ser feliz.